Olha, é isso mesmo. Então, nesta quinta-feira ocorre aqui em Tubarão o lançamento de mais três grandes livros escritos aí pelo escritor tubaronense José Varmutti. E quem está ao meu lado para falar um pouquinho melhor sobre esse lançamento é o próprio escritor, o doutor Varmutti, que vai contar um pouquinho para a gente desse lançamento. Três grandes obras aí, escritas pelo senhor. Como que vai acontecer esse lançamento, doutor? Vai ser lançado aqui no museu às 19 horas, né? E são três livros, né? Um deles é um livro de fotografias praticamente, né? São fotos, eu e a minha saudosa esposa estivemos em 70 países. Então, este livro tem fotografias de 25 desses países. Então, tem pouco texto, tem apenas a bandeira explicando o porquê, as cores da bandeira. Tem a flor nacional que cada país tem, a noisa, o hiper amarelo, né? Esse primeiro é as flores que enfeitam o nosso planeta, né? O segundo livro é uma infância feliz. Eu tive uma infância pobre no Rio de Janeiro, né? Mas assim mesmo foi feliz. Então, nesse livro tem todas as peripécias que eu passei e que não foram poucas, né? Eu conto durante a minha infância, tá? E o terceiro é sobre o Museu Ferroviário, tá? Esse é bilíngue, porque nós recebemos aqui muitas visitas de estrangeiros. Então, ele é em português e em inglês, né? E qual o sentimento, né, doutor Vermutti, de poder lançar aí mais três grandes obras, né? Que representam tanto da nossa cultura e da cultura de outros países também? Tá. Me vai e desce, né? Me vai e desce. E porque eu estou me sentindo, assim, útil, né? No ponto de vista da história daqui, de Tubarão, do Museu e de Tubarão, vamos dizer assim, né? Vou deixar um espaço aqui para você fazer um convite para quem está em casa, um convite especial, né? Para os nossos telespectadores, para virem aqui acompanhar, né? Um pouquinho desse trabalho que o senhor realizou aí. É, eu convido a todos, né, que venham aqui, porque além de estarem eventualmente adquirindo livros, né, eles, muitos, não conhecem o Museu Ferroviário. Aqui temos um verdadeiro tesouro, né? Então, esse aspecto é muito interessante também. E as pessoas já vão conseguir adquirir o livro aqui e depois como que as pessoas podem comprar? Vão poder adquirir aqui, né? A renda da venda dos três livros é para o Museu Ferroviário, tá? A renda é para o Museu Ferroviário. E, então, nós vamos ter aqui alguém com a maquininha de cartão de crédito e as pessoas podem até parcelar, né? Parcelar a compra que fizeram, tá? Doutor Varmut, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente por trazer essas informações que são tão importantes, né, relevantes para a nossa comunidade. Eu é que agradeço. E para reforçar um convite, então, para você aí de casa, né, que quiser acompanhar um pouquinho desse lançamento que vai acontecer aqui mesmo no Museu Ferroviário de Tubarão nesta quinta-feira, a partir aí das 19 horas. Como o doutor Varmut bem mencionou, todo o valor, né, arrecadado com a venda dos livros vão ser revertidos aqui para o Museu. Essas são as informações. Isabel Silva, para a UNITV.